Música... Olá, youtubers e espectadores, tudo bem com vocês? Agora eu vou fazer uma receitinha salgada Geralmente eu faço mais receitas doces, mas agora eu vou apresentar uma delícia salgada aqui pra vocês Eu vou fazer um croquete de mandioca com frango Totalmente caseiro, totalmente natural Eu vou usar esses dois ingredientes aqui A mandioca cozida O frango que eu cozinhei na panela de pressão após começar a pressão por 30 minutos e temperei somente com sal E o frango eu cozinhei aqui por uma média de 20 minutos na pressão também Aí eu temperei a água em que eu fiz o cozimento com salsão e sal Você pode colocar o tempero que você quiser ou não colocar nada Pode ficar à vontade Depois eu refoguei cebola, alho, óleo, misturei um pouquinho de páprica defumada E aí eu fiz e ficou desse jeito Gente, isso aqui tem um cheirinho tão gostoso O salsão dá todo um sabor e um perfume todo especial aos pratos Então agora vamos começar a receita Vou mostrar pra vocês como eu vou fazer esse croquete Bom, em um recipiente eu vou colocar a mandioca Aqui tem por volta de 400, 430 gramas Não tem uma quantidade específica que você vai usar pra fazer este prato E vou colocar o frango aos poucos Tá? Provavelmente eu não vou precisar usar tudo Pode ser que eu use a metade dessa quantidade Que tem por volta de 350 gramas Com as mãos devidamente higienizadas, bem limpinhas Eu vou amassar esse frango junto à mandioca E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora para completar e dar todo um sabor especial Vou colocar salsinha Eu amo salsinha, gente Eu vou colocar aqui pra dar Além de uma cor, um sabor todo especial E vai ficar delicioso Se você não gostar de salsinha Não precisa colocar Eu coloquei porque eu amo salsinha Meu marido também Agora eu vou dar mais uma misturada aqui E eu volto já Pronto, voltei, gente Agora ficou desse jeito, ó Ficou bem sovadinha Todos os ingredientes bem misturadinhos Então eu vou dispor aqui De uma forma Com papel manteiga Por quê? Porque eu vou congelar Essa delícia aqui Ele pode ser congelado Por pelo menos até 3 meses É importante você untar a sua mão Com óleo ou manteiga Porque eu vou fazer aqui as bolinhas Pra poder Colocar sobre essa forma E vou colocar no freezer Pra congelar Depois de congelado Você pode colocar em saquinhos E aí eles já vão ficar bem durinhos E bem separadinhos E aí você pode deixar congelado Eu vou pegar um tenhamão Com óleo E olha só Eu vou fazer bolinha Você pode fazer bolinha Você pode fazer assim Igual um croquete Olha só Que bonitinho Aí você pode fazer o formato Que você quiser E aí você vai ter Essa delícia sempre à mão Pra poder comer Sempre que quiser Tudo bem, gente? Olha só Mais uma É importante untar a mão Com óleo ou manteiga Por quê? Porque Isso aqui gruda Isso aqui gruda bastante na mão Então é bom você fazer isso Se você quiser empanar também Você pode Mas eu não vou fazer isso Porque Não acredito que haja necessidade Como vocês perceberam aqui Eu não coloquei sal Por quê? Quando eu cozinhei o frango E quando eu cozinhei a mandioca Eu já coloquei sal na hora Então não houve necessidade Mas se você acha que precisa de sal Você coloque só mais um pouquinho Só pra corrigir, tá bom? Vou fazer mais um aqui Pra vocês verem Bolinha Pode fazer bolinha Pode fazer formato de croquete Pode fazer formato de coxinha também Se você quiser Olha que coxinha engraçadinha Não sou muito boa pra fazer isso não, gente Tá? Então é isso Eu vou terminar aqui De modelar esses croquetes E eu volto já Oi, gente E aqui estão os croquetes Deu aqui 15 croquetes neste tamanho Tá? E o frango sobrou Eu não coloquei ele todo Mas se você quiser colocar ele todo Você pode fazer também Aí o que eu vou fazer agora Eu vou pré-aquecer a minha fritadeira sem óleo Que eu vou fazer ela na fritadeira Mas você pode fritar em óleo bem quente Tá bom? Toma cuidado Porque pra fritar é bem rapidinho Porque como a mandioca e o frango já estão cozidos Então não é necessário tomar muito tempo na fritura Ou então você pode assar no forno Caso você não queira fazer a fritura E caso você não tenha fritadeira sem óleo Você pode colocar para assar Uma média aí de 15 a 20 minutos Ou até dourar, tá bom? Pronto, gente Aqui está este prato delicioso Prontinho Olha a fumacinha saindo E por dentro ficou assim Cremosinho Olha que delícia E agora eu vou experimentar essa delícia para vocês Bom, gente, é isso aí Mais um final de uma receitinha Essa delícia aqui dá para você comer com um arrozinho Com uma saladinha Ou se você quiser somente comer com um petisco também Uma boa pedida, viu? Ficou muito gostoso, gente Façam na casa de vocês E apreciem essa delícia É um prato salgado totalmente saudável Mais saudável ainda será se você fizer ele assado Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixe o seu like Se inscreva no canal Se você ainda não for inscrito Comenta, compartilha Participe também das nossas redes sociais Que eu vou deixar no final do vídeo Então, Deus abençoe a vida de cada um de vocês Muito obrigada Por assistir até aqui, tá bom? Beijos e tchau, tchau, gente Tchau, tchau